Não espero inundar de luz a sombra da desilusão Apagar de vez em mim a dor, a flor da cicatriz Não espero serenar o fim, a entranha matriz do vulcão Não deixar de ser feliz demais, feliz demais Pode acontecer de ser melhor Ser a alma gêmea do universo ao redor De tudo ao redor ou pode acontecer de ser ainda melhor Ter um coração de caçador em harmonia Um coração de caçador em harmonia Não desejo explicar, enfim, a guerra entre o seu estado Dominar completamente os mil leões em teu olhar Não desejo me lembrar do fim, apenas o X da questão Não deixar de ser feliz demais, feliz demais Pode acontecer de ser melhor Será a alma gêmea do universo ao redor De tudo ao redor ou pode acontecer de ser ainda melhor Ter um coração de caçador em harmonia Um coração de caçador em harmonia Um coração de caçador em harmonia A verdade é que carrega em mim as graças de um sonhador Dos desenhos complicados Os desenhos complicados Desse tempo continuam Na realidade Espera a alma Meus olhos à luz, sua mãe, não deixar de ser feliz demais Feliz demais, pode acontecer de ser melhor Ser a alma gêmea, universo ao redor De quando ao redor o pode acontecer de ser ainda melhor Ser um coração de caçador em harmonia Um coração de caçador em harmonia Um coração de caçador em harmonia